A Revista Saúde da UFSM está recebendo material para publicação. Pesquisadores da área de enfermagem, medicina, fisioterapia, farmácia e terapia ocupacional podem enviar a submissão de trabalhos de forma eletrônica. O cadastro pode ser feito através do endereço que aparece na sua tela. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 3220 8751 ou pelo e-mail revistasaúde.ufsm.gmail.com. Grace Marim, Repórter TV Campos.